Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para resolver o puzzle da caixa com as três moedas em edifício Woodside. Então assim, vocês logo no início encontram essa caixa aqui, vocês têm que pegar as três moedas. Eu já fiz três vídeos mostrando para cada moeda quando é que você pega. E estou colocando aqui um texto exatamente, como vocês podem ver, Enigma das Moedas Modo Normal. Porque aqui eu estou explicando exatamente aquilo que eu estou fazendo aqui. Na parte 1, ou seja, eu estou chegando as moedas para o lado e estou mudando de posição. Aqui eu vou colocar a flor, por exemplo. E agora a gente mudou o texto lá em cima, ou seja, estamos na parte 2. Agora na parte 2, o homem eu vou trazer para aqui e vou mudar para a espada e assim vai. Esse vídeo todo aqui eu estou mostrando no normal, porque foi no normal que eu fiz. Mas se vocês verem o texto que eu coloquei, agora está Enigmas de Moedas Difícil. Ou seja, quando eu comecei o texto, eu coloquei o vídeo. Assim que o vídeo começou, eu coloquei Enigmas de Moedas em parte fácil. Fácil e médio, que era o que eu estava jogando. Eu estou jogando no médio, que é o normal. E agora eu coloquei o texto ali, Enigmas de Moedas Difícil. É a explicação para quem estiver jogando no difícil. Tranquilo? Eu não estou mostrando aqui no difícil, mas deixei aqui a explicação para quem estiver jogando no difícil. É só vocês lerem e seguirem todas as etapas. De boa? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!